Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou mostrar para vocês hoje uma comprinha que eu fiz na farmácia de produtos naturais. Eu comprei três pacotinhos de espinheira santa. Vocês conhecem espinheira santa? Espinheira santa é essa folhinha aqui, sequinha, que vem nesses pacotinhos. Cada pacotinho desse custa três reais. E a espinheira santa é o substituto natural do omeprazol. O omeprazol, acredito que você conheça, né? Ele é utilizado assim por milhares de pessoas para problemas estomacais. Porém, o omeprazol, ele traz muitos malefícios à saúde. Eu utilizei o omeprazol por muitos anos, porque eu tenho síndrome do intestino irritado. Então, eu utilizava assim praticamente todos os dias. Até que eu descobri esse presente de Deus para nós, presente da natureza para nossa vida, que é a espinheira santa. Uma planta, uma folhinha, né? Sequinha, você pode plantar ou comprar ela assim na farmácia, sequinha. Ferve, coloca a água para ferver. Na hora que a água estiver fervida, você desliga o fogo, coloca um punhadinho dessas folhinhas, tampa por dez minutos. Em seguida, você toma. Geralmente, eu tomo em jejum de manhã cedo. E pronto! Você vai ter todas as melhores significativas que o omeprazol trazia para a sua vida, sem precisar de tomar remédio. A espinheira santa, ela alivia dores de estômago, gastrite, cólicas intestinais, aumenta o trânsito intestinal, diminui gases e tem antioxidante, que ajuda demais em toda a saúde, no geral. O omeprazol, ele mata as bactérias boas do nosso organismo, do nosso intestino. Ele fere, prejudica a mucosa estomacal e a mucosa intestinal e a longo prazo ele causa câncer de estômago. Então, o omeprazol não é recomendado, não é bom pra saúde. Então, eu vim trazer pra vocês essa plantinha super saudável, super baratinha, que vai substituir e você não vai precisar mais de usar o omeprazol. Então, experimenta, faça o teste na sua casa e depois deixa aqui nos comentários o que você achou. Testa, faça o chá, comece a utilizar e me conta se deu certo pra você, assim como deu certo pra mim. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, né? E se inscreva no meu canal. Eu vou estar sempre trazendo dicas assim simples, fáceis e que vão resolver tantos problemas na nossa vida. Quer ficar livre da cólica estomacal, problemas digestivos? Então, utiliza a espinheira santa, tá bom? Deixe seu like. Tchau, tchau! Tchau, tchau!